Olá, eu sou Bartolomeu Almeida e este é seu programa Personalidades do Piauí. Agradecendo você telespectador que nos acompanha todas as semanas na sua TV Assembleia. Você em Teresina através do canal 16 e você que nos acompanha no interior do estado. São 50 municípios ligados na programação da sua TV Legislativa. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com uma pessoa bastante experiente. Tem muita história para contar. É um dos políticos do nosso estado com uma das mais longínquas trajetórias. Trajetória é o deputado estadual Gerardo Juraci Campelo Leite, 83 anos, está no oitavo mandato como deputado estadual. Professor Juraci Leite, dentista, a trajetória deste homem você vai conhecer na edição de hoje do seu programa Personalidades do Piauí. Nosso convidado, portanto, é o deputado Juraci Leite. Antes de mais nada, deputado, quero dizer que é um orgulho entrevistar o senhor pela trajetória humana, política, profissional que o senhor tem nesses 83 anos. Então, acima de tudo, eu me sinto nessa missão de levar para os telespectadores uma história tão bonita de um homem que está deixando a vida pública. Obrigado por participar do programa Personalidades do Piauí. Olá, não. Muito obrigado também pelo convite. Estou aqui à inteira disposição. Ok, então. O senhor é natural de Pedro II, é isso? Sim, Pedro II. Pedro II, eu acho, é uma cidade diferenciada. O que o senhor acha de Pedro II? Eu acho uma cidade tão simpática, diferenciada, a Suíça piauiense. É o seguinte, Pedro II não foi beneficiada no início da sua origem, através dos processos de estrada, porque eram difíceis, e ficou isolada. Periperia, que representava toda a cidade daquela região que Pedro II pertence. Depois que o Milton Brandão foi eleito deputado federal, ele conseguiu fazer a estrada, inclusive, que liga o Piauí ao Ceará, passando por Pedro II. Daí melhorou a situação para a população de Pedro II. Consequentemente, a cidade tomou um impulso bem maior e provou para o futuro de que ela tinha toda a disponibilidade através da sua população. Faltava apenas estímulo. Como houve a estimulação, então foi possível se fazer e chegar onde ele chegou. Pedro II criou o chamado Festival de Inverno, que fez ele tornar-se conhecido também em todo o país, inclusive visitado, professor de diversos estados do Brasil, inclusive também de pessoas de fora do país. E Pedro II tem crescido muito, porque ele tem umas ofertas naturais, da própria natureza, numa região quente como o Piauí. Pedro II é um lugar frio, absolutamente frio, porque ele se encontra sob uma serra, a Serra dos Matões. E ele, naquela serra, ele tem uma temperatura que varia de 17 a 22 graus. Enquanto aqui nós vivemos muitos graus acima desse percentual. Então, quero mandar um abraço aqui para a população de Pedro II, que acompanha o sinal da sua TV Assembleia. O que é que o senhor mais gosta de Pedro II, deputado? O senhor falou bem do clima e tal. O que você gostaria de... Eu tive a minha infância toda lá. Quem nasceu na cidade como eu nasci. Meu pai é um homem bem relacionado. E convivi com meus amigos, meus primeiros amigos, somos de lá. Consequentemente, isso guarda sempre uma memória permanente da vida, da terra, da cidade, que eu tenho uma amizade muito grande lá em Pedro II. Inclusive, é a minha cidade, a terra que eu gosto e fiz com que meus filhos também adorassem Pedro II. Cheguei a construir, não, mas consegui casa para morar, para não perder as férias e a Pedro II, além da casa da família que tem na casa da família, mas são dez herdeiros. Não é minha. Então, eu tive que procurar relacionar melhor para ficar mais seguro nas minhas visitas a Pedro II. Eu não falto nada de Pedro II. Eu sempre estou lá. Agora, há um fato interessante. Só uma vez, meus oito anos de mandato, meus oito mandatos, aliás, 32 anos, só uma vez eu fui votado por Pedro II oficialmente. Mas, nas outras, eu sou votado porque o povo vota em mim, mas o chefe político não tem candidatos de fora, mas eu saio sem prejudicá-lo, porque a minha votação sempre boa, porque o povo reconhece o que eu pude fazer pela terra. Ou seja, reconhecendo o filho da terra, deputado Juracileite. Agora, Pedro II também, deputado, é uma região que tem proximidades com o Estado do Cidadão. É uma região de litígio, não é? Litígio. Um litígio que faz tempo, não tem como resolver isso, não. Veja bem, isso tem sido um desejo de se resolver, mas é preciso a gente também ter a compreensão da possibilidade de cada um. Nós lutarmos contra o Ceará, é desvantagem. O Ceará é melhor constituído e, naturalmente, tem mais força política de dominar. E outra é que a verdadeira divisão das terras é a água e a serra. Nós ficamos abaixo da serra, ficamos um pouco acima, não da serra grande, mas só da serra dos Matões, que é uma continuação da serra grande. Consequentemente, nós ficamos abaixo. E quem divide, quem ficou para lá da serra, perdeu a serra, ficou dona da região. Isso é uma expressão de litígio. Então, ir para a luta não adianta, não acaba nunca a questão. Mas nós ficamos oferecendo as vantagens melhores com o objetivo de conseguir a adesão daqueles que são quase cearense e são mais piauiense hoje. Ok, então. Está aí essa bela observação feita pelo deputado Juraci Leite. Voltando aqui para a infância do senhor, o que o senhor fez lá na infância? Quem foi o menino Juraci Leite, Pedro II? O senhor fazia o quê? Nós, como todo menino na sua infância, até entrar na adolescência, era, naquela época, o primário. Primário. Eles faziam o primário que tinha que ser feito do primeiro ao quinto ano primário, para depois ir fazer o exame de admissão para fazer o ginásio. Depois do ginásio, a gente iria para o científico. Hoje, o primário corresponde tanto ao primário antigo, como incluiu nele também o ginásio. Hoje, quem termina o ginásio, termina o primário. Antigamente, quem terminava o primário era o primário. O ginásio era o ginásio. O científico era o científico. Então, eu fiz meu primário lá, estudando, mas sempre desejoso de estudar. Naquela época, só tinha colégio perto de Pedro II. Em Parnaíba, Terezina, aí ia para Floriano, para Picos e para Corrente. Não tinha jeito. Tinha que ir estudar em Terezina, que era o mais perto da Terezina, e onde diria a melhor situação, que era a capital. Mas nós teríamos que ter condição financeira para tanto. Porque eu ou ia morar numa pensão ou ia ser interno no colégio. Mas eu tive a sorte de meu pai ter sido, quando o coronel Vitorino Corrêa veio comandar uma companhia do 25 BC, meu pai servia o 25 BC e serviu a ele como auxiliar de escritório. Quando ele veio assumir a interventoria do Piauí, era o tempo que eu estava buscando, querendo fazer o ginásio. E meu pai foi procurado por ele, ele prestava serviço a ele do governo do Estado, mas ele já trabalhava na prefeitura de Pedro II. Ele preferiu não sair de Pedro II. Tinha além do emprego da prefeitura, tinha um comércio, tinha um açougue, tinha um bar e dava aula ainda. Então, ele não podia perder tudo isso aí para vir só para o emprego. E ficou, então ele preferiu ficar em Pedro II. E ele disse, então você não precisa de nada, ele precisa. Eu tenho um filho que precisa estudar, eu não tenho condição de manter. E ele foi e me deu uma bolsa de estudo, por seis anos, que representava o ginásio e parte do científico. E, geralmente, o terceiro ano de científico, ele fazia fora, porque aqui só tinha um científico. Só tinha um colégio que tinha científico, que era o Colégio Estadual Zacarias de Górias. Então, eu vim estudar interno no Colégio de Orcesano. Fiz o meu internato no Colégio de Orcesano, o ginásio todo. Quando terminei, ia para Recife, mas tinha ainda a parte da bolsa, que era seis anos. E eu, então, fiz o primeiro e o segundo ano científico aqui e fiz o terceiro fora. Por que fiz o terceiro ano científico fora? Porque aqui só tinha uma faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Fiz vestibular, tive que fazer vestibular fora daqui. Fiz vestibular primeiro em São Luís, que não tendo condição de me manter em Fortaleza, eu fui para São Luís e lá tive que fazer odontologia. Fiz o vestibular de odontologia. E fiz o primeiro ano de odontologia em São Luís. Mas já no segundo ano, meu padrinho, que ficou no lugar do meu pai, foi quem tomou de conta de mim. Quando meu pai morreu nos braços dele, pedindo para ele tomar de conta de mim, meu padrinho técnico, que eu tenho como pai também, ele me transferiu para Fortaleza. Porque eu me queixava do ensino do Maranhão. E ele me transferiu para Fortaleza. E lá em Fortaleza... Mas o senhor se queixava a qualidade? Era a qualidade, que não era boa em relação ao que a gente conversava com os colegas de outros estados. Então, eu fui para Fortaleza e em Fortaleza eu vi uma escola do Ceará, de fato. Já é universidade, universidade federal, de bom funcionamento. E eu fiz, então, o meu resto do curso todo lá em Fortaleza. Fiz apenas o primeiro em São Luís, os outros dois naquele tempo eram três anos. Os outros dois em Fortaleza, onde me formei. Quando eu me formei, era um desejo do meu padrinho que eu viesse para a minha terra. Eu vim para cá, embora... Fírio voltar para a terra. Fírio voltar para a terra, embora eu tivesse convite para trabalhar em São Bendito. Eu ainda fui lá, olhei lá... São Bendito, no Maranhão? São Bendito, no Ceará. Ah, no Ceará, está certo. São Bendito, no Ceará. Eu tinha lá uma entidade social, que era a dona Maria Luísa, que ela precisava de dentista, mas ela me dava o consultório para eu atender os dela e o meu. Para mim, isso era mais barato, mas meu padrinho preferiu me trazer para o Piauí. Eu vim primeiro para Piripiri e trabalhei apenas três meses em Piripiri, porque fui convidado para ir para a Batalha, em Batalha eu não tinha dentista, só tinha prático, era um lugar para eu desenvolver mais. Em Batalha eu passei dois anos. De fato, fui bem sucedido, graças a Deus, em Batalha, nesses dois anos. Consegui ganhar alguma coisa, melhorar a minha situação de vida e, de Batalha, eu, inclusive, consegui emprego. Fui empregado, o primeiro dentista da saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, lá em Batalha, de lá, eu, com esse emprego da Secretaria de Saúde, eu pude pedir transferência para Teresina. Vim transferir para Teresina, trabalhei no Centro de Saúde, que se chamava na época, Centro de Saúde, que funcionava onde é hoje o Santo André, ali na Rua Álvaro Mendes. Sim, no centro da cidade. É, no centro da cidade, ali eu trabalhava, mas eu fui também nomeado para o IPASE, que era o Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Servidores do Estado. Servidores do Estado tinha o seu IPASE. É o IPASE hoje, é isso ou não? Não. Ele foi, fundiu-se ao INAMPS, que naquele tempo já tinha o INAMPS, mas só para quem era empregado particular. Empregado público já tinha o IPASE. Ah, tá. Então, era um instituto só para os funcionários públicos federais. E eu fui trabalhar nesse IPASE, atender esse pessoal e conviver, portanto, com a sociedade mais elevada no aspecto financeiro, que eu pude me desenvolver na minha profissão. Depois, lá do IPASE, quando eu fiquei e me aposentei, naturalmente, eu fui dar aula na Escola Técnica Federal. Federal do Piauí. Como professor de Ciências Físicas e Biológicas. E fiquei durante muito tempo na Escola Técnica Federal. Depois, também, eu fui para a Universidade Federal do Piauí, da disciplina de Odonto-Pediatria, que eu me qualifiquei em São Paulo. Eu fui fazer o estágio de seis meses para me qualificar, para poder lecionar. Era uma exigência do Ministério, naquela época, você não podia entrar só por graça. Mas, como a faculdade estava sendo criada e não tinha professores, só tinha dentista, mas não tinha professores. Nenhum professor. E eu já era professor do ensino médio. E consegui, naturalmente, fazer lá. E me tornei como professor, sendo o titular da cadeira de Odonto-Pediatria. Como professor mesmo, e não como assistente, como professor. E onde também me aposentei, graças a Deus. E assim foi o meu progresso de vida. Foi quando eu, então, em 1982, eu resolvi entrar em política. Não. Essa resolução é minha, não. É uma herança. Por quê? Porque meu padrinho, que tomou de conta de mim, fui deputado duas vezes, foi prefeito Pedro II também duas vezes. E ele tinha um desejo imenso de me envolver na política. Quando ele morreu, em 1980, ele exigiu do irmão, do Milton Brandão, que no lugar dele não botasse irmão, sobrinho, parente, cunhado, botasse a mim. E ele queria vê-lo lá de cima, ou de onde estivesse, com o mesmo olhar que vinha aqui, de amigo, e atenção, atencioso a ele. E o Milton me convidou e eu fui e aceitei que ele me candidatasse a deputado estadual. Foi o primeiro cargo, logo, o senhor disputou, logo, para deputado estadual, em 82? 82. Aquela abertura, o Brasil estava saindo da ditadura. Exatamente, estava saindo da ditadura. Estava começando a gente sentir um aspecto melhor de democracia, porque a gente sentia só o azedo da ditadura. Mas o Milton Brandão era um homem muito polido. A história dele é uma história bonita, de homem educado, polido e trabalhador. Vivia eternamente conseguindo verba para as diversas cidades que ele representava. Naquele tempo, a verba era conseguida pelo próprio deputado. E ele vivia só para trabalhar. Um homem que não queria emprego, não queria nada, queria era obra, a fazenda, estrada, principalmente, que era o desejo dele. E foi ele o responsável pela criação da eletrobras, que foi criação dele. Ele criou, primeiro, lá onde estava, ia ser instalada a Barra da Boa Esperança. Boa Esperança. Ele foi quem sustentou a Barra da Boa Esperança com dinheiro e era quem defendia intransigentemente, dizendo o valor que ela iria servir para o Piauí. Diga, achava-se o absurdo, mas aí está o exemplo. Isso. Foi a Barra da Boa Esperança. A maior obra que o Piauí tem hoje. A maior obra ainda é ela. Foi toda ela feita pelo Milton Brandão. A verba dele conseguida. Claro que os governadores e os presidentes da República, é que a Jarbarão, ele era um estimulador daquilo. Chamava até de sonhador, que não ia fazer essa Barra. Rapaz, lá que saia de mão. Era, e ele não deixou. Muito intransigentemente, ele ficou até o fim e conseguiu o que nós temos hoje na cidade. Foi o resultado da Barra da Boa Esperança. É verdade que hoje tem mais associação de outras barragens que completam, mas ela foi quem deu. A Barragem da Boa Esperança tem as mãos, então, do eleitado Milton Brandão. Isso aí ninguém pode questionar. É, isso é uma história que todo mundo, todo político sabe. Deputado, então, a primeira disputa do senhor foi logo como deputado estadual em 1982, na abertura democrática. Houve, portanto, as primeiras eleições diretas para o governador e presidente da República. Porque na época foi eleito o governador Hugo Napoleão, enfim, novo tempo chegou, Hugo para governador. É, ele foi o primeiro governador da verdadeira redemocratização. A redemocratização. Agora, o senhor disputou pelo PDS? Pelo PDS. PDS. O que o senhor lembra daquela campanha? Pegava fogo como hoje ou era uma campanha calma, deputado? Era o seguinte, foi uma eleição melhor porque era eleição de governador, de prefeito, de deputado, de vereador, todo mundo junto. Hoje dividiram. Mandaram tarefas de seis anos também, né? Não, quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Deputado é quatro anos. O prefeito é que foi eleito com um mandato de seis anos. De seis anos, está certo. Para poder coincidir depois de dois anos para fazer coincidência com o mandato que os outros já estavam exercendo. O que é que o senhor lembra daquela campanha, então? A campanha é o seguinte, o que se observava é que o povo tinha uma decisão. Então, votava naquele que ele conhecia e que sabia que fazia alguma coisa pela cidade. É claro que todos eles eram os tradicionais políticos, mas era o que existia mesmo na política. Quem vivia fazendo o favor, quem vivia lutando pelas exigências eram os políticos. Não tinha interferência de sindicato, nem nada. A eleição própria era quem fazia isso. E o Milton era um homem que vivia lutando e tinha um colégio eleitoral em muitas cidades. Foi eleito oito vezes deputado federal. Morreu como deputado federal. Morreu em 1982, 83, como deputado federal. Já exercendo o seu oitavo mandato de deputado federal. E eu me juntei com ele, conterrâneo dele, meu pai muito amigo dele. E ele tinha uma atenção, meu pai, muito grande. Era o conselheiro que ele dizia que tinha na vida. E nós vivemos pelo menos um período junto. Mas, infelizmente, ele morreu logo, eu disse agora em 83, mas foi em 85 que ele morreu. Ele cumpriu esse primeiro mandato que ele teve comigo, ele cumpriu. Em 85, ele morreu. E aí eu entrei em política, diz que só tem uma porta, a de entrada. A de saída é ela que expulsa. Ela que cria que expulsa. Não é ninguém que abre, não. Ela que expulsa o seu oito da política. E falando nisso, o senhor, de certa forma, pegou muita gente de surpresa no ano de 2014, em plena campanha eleitoral, o senhor registrou candidatura e tudo, e o senhor resolveu, então, anunciar a desistência da campanha. O que foi que houve? Primeiro eu vou responder aqui. Quando eu fui candidato a primeira vez, eu me elegei pelas seguintes cidades. Batalha, Barras, Pedro II e Piripiri. Essas quatro cidades me deram quase 18 mil votos. Então, é suficiente para me eleger. Então, tinha aquele colégio eleitoral da gente. É como se fosse uma eleição distrital. Distrital. Ainda hoje, ainda existe muito isso, embora existam aqueles candidatos que saem e fazem uma inovação. Chegou, começou com o Delcrest Danta na televisão, na rádio, ele falando muito e terminou. Sendo eleito facilmente, você precisa ter colégio eleitoral. Chico Figueiredo. Chico Figueiredo. Carlos Augusto. Carlos Augusto, o próprio... Tomás Teixeira. Tomás Teixeira. Tudo foi fruto dessa época. Hoje, voltaram a ter os colégios eleitorais de novo, que precisam ter a presença da pessoa lá e a participação para poder conseguir fazer isso. Então, o que houve foi isso. A política existe. E ninguém pode afastar o povo. O povo é quem escolhe, é quem sabe. Mas também o político tem que aprender mais conviver com o povo. Certo. É o que nós temos visto, às vezes, eu saí disso, é por isso. No meu caso, especificamente, você perguntou por que eu resolvi deixar. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Essa resposta, o senhor vai levar ela para o telespectador depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa, Personalidades do Piauí. Uma entrevista com o deputado Juraci Leite, um ícone da política piauiense. Se você quiser mandar alguma mensagem para o programa, está aí o nosso WhatsApp no seu vídeo, 869461144. Você pode, inclusive, sugerir nomes para ser entrevistados no seu programa, Personalidades do Piauí, na telinha da sua TV Assembleia. Nós agradecemos sempre a audiência do nosso querido telespectador. Então, deputado, ficou aquele questionamento no bloco anterior sobre por que o senhor redobreu, então, em pendurar as chuteiras, digamos assim, deixar a disputa partidária durante as eleições de 2014. Eu sempre digo que política é apaixonante. É mesmo. E você entra na política e fica difícil de sair. Até porque, se você sair, alguns sofrem a sua saída, mas outros batem palma e servem de deboche a sua vida. Então, é difícil de sair, você fica apaixonado e fica subordinado a permanecer na política. Mas, o ano passado, eu tive, fiz, tive uma emergência cardíaca e coloquei três estentes. Três estentes. E o médico, na época, o doutor Antenor, exigiu de que eu ficasse afastado de política para poder evitar que o coração não fosse abalado e estente do serviço de coisa nenhuma. Como ele dizia, o estente está ali abrindo, alargando para poder facilitar a circulação. Mas, ele pode cair e fecha. Então, eu faço o seguinte, não saia disso. Fique em calma. Mas, eu disse, não, eu não posso sair porque estou em exercício do mandato. Mas, eu vamos ver na eleição agora deste ano que vem, eu vou verificar o que é que faço. Quando cheguei no período da eleição, eu andei tendo uma situação difícil no coração. Você percebeu alguma coisa? É, eu verifiquei uma coisa, eu quero viver mais. Meu amigo. Eu não vou usar a política para exterminar a minha vida. Eu queria usar a política para dar vida a mim e aos outros. Então, eu vou me afastar. É melhor eu reconhecer que tem a humildade e a resistência, porque a saudade é grande. Para deixar é grande. Tem que dar várias explicações. Eu não quis dar nenhuma explicação, simplesmente deixei, era na campanha. E os que estavam querendo ser, eles acharam que foi bom eu sair, porque era menos. Um a menos. Um a menos. Era uma vaga a mais para eles disputarem. Um nome forte. E eu, então, me reservei e fiquei, não interferi com ninguém, não me decidiu com ninguém. O senhor lembra do dia da decisão que o senhor tomou, assim, aquele momento de dizer assim, eu vou desistir? Lembro do dia, mas a decisão que eu tomei para mim, mas a decisão pública passou para depois. Certo. Esse negócio ocorreu exatamente no meio de maio. Já em maio? Você já tinha? O senhor intimamente? Já. Em maio eu senti o desejo de sair. Mas eu não vou disputar esse negócio, não. Não vou prosseguir, porque não vai dar certo. Eu vou deixar de viver. Qual a explicação que eu vou dar? Eu tenho família, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, que eu preciso ajudá-los. Quero vê-los vitoriosos na vida. Como é que eu vou ver? Eu sacrificando a minha própria vida. Então, eu me convenci disso. Mas foi difícil convencer, porque a saudade e o desejo de permanecer eram grandes demais. Então, deputado Juracileita, a decisão de não disputar as eleições de 2014, intimamente, o senhor já tomou em maio. Agora, o senhor reuniu a família, assim, para... Foi uma decisão mesmo? Não convenci, não fui reunir a família para tanto, porque eu tenho que fazer uma explicação. Vamos lá. Dificilmente a família fica satisfeita com a vida que leva o político. Ele quase que abandona a família. Ou seja, ele deixa uma família dele por milhares de outras famílias. É verdade. E a família se uma, não deixa, reclama. Então, eu preferi não dar satisfação para não dar alegria antecipada. Dizem, eu... Deixei, quando eles tomaram conhecimento, eu já tinha deixado. Tinha deixado. Comuniquei para os que votavam em mim, inclusive, nosso prezado amigo Flávio. Um abraço para o nosso Flávio. Um abraço para o nosso Flávio. Um abraço para o Flávio. Flávio Corrêa. Nosso Santana, que nós fomos amigos, graças a Deus. Flávio Santana, que acompanha o deputado Juracileita aqui durante essa gravação, a quem nós mandamos um grande abraço para ele. E nós, eu comuniquei para os meus amigos que não ia, porque não tinha condição orgânica. Não tinha condição orgânica. Eu podia ter desafiado, mas digamos que eu tivesse morrido, qual foi a vantagem que eu levei? E aí, meu amigo, trocar a vida pela política? Deixar a família por um vício. Qual é o maior... o que é que mais vicia na política? É o fato de você, por exemplo, poder fazer algo pelas pessoas? Existe também a disputa, também, o próprio adversário, também. O que é que o senhor mais estimula o senhor? O que estimula a gente são as coisas boas, mas também, infelizmente, a política estimula, às vezes, até ponto de violência. Porque você vai tratando um assunto com o seu interesse, com o seu respeito e, naturalmente, com seriedade e começa a ver o adversário desestimulando através de agressões, insultos e termina aquilo criando um problema que gera inimizade. Mas o que mais estimula na política é mesmo o desejo de fazer o bem. Por incrível que pareça, o negócio do seito dizer que o indivíduo não dá nada a ninguém é político, não. Não é, não. Se ele não for decidido para com o povo, ele... Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Ele pode, acidentalmente, conseguir um mandato. Um mandato, mas... Mas a sequência, ele só terá se conviver como família. É como eu disse a princípio, que a família sua é uma. Quando você entra, a família é milhares. Milhares de familiares que você tem que compreender a todos. E nesses aí, há aqueles que gostam e há aqueles que não gostam. A ciumada. Eu costumo dizer que política dá mais ciúme do que uma mulher bonita. Eita! Dá um ciúme terrível. Se você tem... Se eu, digamos, eu tenho um amigo que vota em mim e soube que ele estava conversando com o candidato concorrente do meu e eu fico enciumado, vou querer saber logo o que é que houve. O que foi que houve, meu amigo. Se ele se transtorna. Se não fizer isso, ele não é político. Ele é um aventureiro. O político está sempre antenado, né? Está sempre antenado. Está sempre antenado nos amigos do que está acontecendo. Agora, deputado Jura Silêncio, a pergunta é, normalmente o político, quando ele pendura a chuteira, ele passa o comando para algum parente. Às vezes tem um filho, tem uma filha que tem mais ligação política. Naturalmente, acaba surgindo alguma nova liderança ligada à própria família. Quem seria, no caso, essa liderança que o senhor deixaria para sucedê-lo politicamente? Veja bem, eu não preparei. Não preparei até porque eu não queria sair. Eu pensaria que fosse durar muito tempo sem deixar a política. Então, como foi um negócio que eu tomei de relance, pelo caso da situação que eu citei de saúde, eu não preparei ninguém. Botar um só para ver durar. Se eu tivesse recursos disponíveis, eu teria lançado um que sustentaria financeiramente. Mas não tinha ninguém, nem um parente meu, nem um que estivesse disposto. Eu não, meus votos foram, as pessoas procuraram quem votou em mim para ir, mas não eu levar ninguém para eles. Porque eu não levei porque era como se eu estivesse impondo uma situação. E eu conheço político, não gosta que se imponha as coisas a ele. Ele quer, ele mesmo resolva. Então, eu não nessei ninguém. Eu teria que ter preparado, pelo menos, quatro anos preparando para aquilo lá, conduzindo comigo, andando comigo na região, a fim de que pudesse adiante colocar. Então, eu não preparei. Mas eu tenho algum, minha família, o único político da minha família foi eu. Nós somos dez irmãos, não tem nenhum outro político. Teve um, foi vereador no interior, mas acidentalmente. O senhor se arrepende pelo fato de não ter preparado ninguém para sucedê-lo politicamente ou foi uma decisão para o senhor? Não me arrependo porque eu não estaria oferecendo uma boa coisa. Não estaria oferecendo uma boa coisa? Uma boa coisa, porque política é sacrifício. E para eu dizer para ele, rapaz, não vai fazer como o senhor não, porque aí se o senhor quiser como o senhor, tu vai ser besta. Aí eu estaria insinuando a desonestidade. Eu não ia fazer isso com o familiar meu. Porque a política, como eu dirigi, eu não tirei vantagem nenhuma. Graças a Deus, não foi preciso. Se eu tive alguma vitórias, foi razão do meu trabalho. Não foi forçando como ala política, exigindo que fizesse porque eu era político. Não, nunca impus isso aí. Eu fui líder do governo do Napoleão, do primeiro governo dele. e ele sabe, ainda hoje ele tem uma convivência comigo excelente, porque eu nunca cheguei para pedir nada para mim. Eu pedia para o município, para todos. Eu não fui, não, eu quero isso. Então, eu disputei um cargo de conselheiro, de qualquer um outro, com a intenção de me prevalecer ou de indicar alguém. Não. Eu fui presidente da Assembleia, estou no mandato, mas fui candidato até da oposição no governo do Monsanto. Primeiro mandato dele, quatro anos, primeiro quatro anos dele, eu fui o presidente da Assembleia. Depois é que o Temisco, o Temisco não, o... Clabel Lário. O Clabel Lário me substituiu, foi os outros quatro anos dele. Mas eu fui candidato da Assembleia. E como me comportei como amigo de todos os deputados e de todos os funcionários e não mudei, fui ser vaidoso, mudaram o regimento interno que permitiu a reeleição para que eu fosse reeleito. Foi o primeiro regimento interno do país que criou a reeleição, foi eu do Piauí. Mas não foi, foi... Vieram os políticos do interior, inclusive de outros estados, aliás, inclusive da Paraíba, eu queria saber de mim o que é que eu fiz. O que foi que você fez para criar a reeleição? Eu fiquei explicando para ele que não tinha feito nada. Eu apenas criei uma ideia que o mandato era meu. O mandato era dos 30 deputados da Assembleia. Naquela época, 27. Os 27 deputados da Assembleia. E eu faria tudo o que eu ia fazer, juntava eles todos, nós fazíamos de comum e absoluto acordo. E eles viram que era melhor, nunca tinha visto isso lá na Assembleia, era melhor continuar mais dois anos do que arriscar, vir um de fora. Verdade. Agora, deputado, no campo político, o senhor que está deixando a vida pública, como é que o senhor avalia hoje as campanhas eleitorais? O que é que há de mais desestimulador, então, que o senhor, inclusive, não aconselha o ingresso de alguém na vida pública, inclusive familiares do senhor? O que é que o senhor acha, então, além dessa dedicação e da ausência no seio familiar, qual a avaliação que o senhor faz hoje das disputas eleitorais? A disputa eleitoral está diferenciando, mas hoje o que está prevalecendo é exatamente o dinheiro. O trabalho já vem em sequência do mandato, primeiro que o mandato, se tiver e tiver trabalho, ali é que você vai apresentar trabalho político. Mas os que entram, disputam, às vezes por uma aventura, outras vezes confiado no que tem de dinheiro e apoiado e vai. Mas a política é desse jeito mesmo, porque ninguém pode fazer política sem gastar, nem o próprio eleitor pode votar sem gastar. Então, o eleitor, para votar, tem que gastar, tem que se preparar, tem que ir. E é um fato que ele acha que vai só para fazer benefício aos outros e não a ele. Quando ele não analisa que aquele que ele está escolhendo é com o objetivo de fazer alguma coisa melhor para toda a população, para toda a região dele. Mas hoje a ideia é essa que o político quer é só para ele. Então, o eleitor também quer a contribuição para dar aquilo para ele. E nessa eleição passada que o senhor não disputou, como foi que o senhor, então, o restante da campanha? Como foi que o senhor se comportou, então, nessa campanha sem uma disputa efetiva? Não, eu me isolei de tudo, absolutamente. Não fui a nenhuma região, não fui sustentar a candidatura de ninguém, porque aí eu estaria criando até a possibilidade de uma divergência com outros. Eu não era mais nada e estava querendo me meter. Então, eu preferi ficar isolado de tudo. Nesse final do nosso segundo bloco, eu gostaria de voltar das campanhas eleitorais iniciais, então. Foram oito mandatos como deputado estadual. A primeira disputa foi em 1982. O que o senhor lembra daquelas campanhas, daqueles momentos memoráveis das primeiras eleições após a abertura democrática? Os palanques, os discursos, o deslocamento de um município para o outro, o senhor que foi votado na região de Piripiri, na região de Batalha. O que o senhor lembra, então, o que o senhor gostaria de destacar para os nossos telespectadores nesse momento, deputado? O importante é que a gente via a participação do povo. Por quê? Porque a eleição era uma eleição, como eu disse, não só de prefeito, não só de deputado, era uma eleição geral. Então, toda a população se juntava para aquilo, tentando conseguir alguma coisa de benefício da sua região. E ia ver a manifestação dos candidatos. O candidato teria que se empolgar e conhecer a região e citar o que é que ia fazer. O candidato tinha que andar. Tinha que andar. Não podia deixar de andar, não. Não tinha nada de propaganda em televisão, não. Não, não tinha, não. Na primeira não existia nem isso. Era proibido. Era proibido. Nós tínhamos que ir de casa em casa. Ele ia ao interior. Quando era a eleição de 82, foi para prefeito, para todos, a gente tinha companheiro. Você não ia só. Você ia, você, o candidato a prefeito, o candidato a vice-prefeito, os candidatos a vereadores. Então, ia aquela multidão. E o negócio se tornava mais fácil de ser transmitido para o povo, que se reuniu uma população maior. E mostrando, na sua viagem, você mostrava que era amigo daqueles que estavam também lutando pelo desenvolvimento da cidade. E a disputa do palanque? Você era bom de gogó? Não, eu falava. Era um bom orador. Eu, veja bem, quando eu era universitário, no Ceará, eu entrei em política estudantil. Eu fui primeiro secretário do Diretório Acadêmico Armando Gomes, da Faculdade de Odontologia do Ceará, e fui presidente do E.E., da O.E. Eu fui o único piauiense que fui presidente da O.E. no Ceará. Porque a O.E. no Ceará dizia, dizia assim, a O.E. é do Ceará para os cearenses. Imagine bem. No regimento interno da O.E. naquela época, ele dizia, só pode ser candidato a presidente da O.E. do Ceará, aluno da Faculdade de Direito do Ceará e cearense. Quer dizer, e ser cearense. Tanto que, para eu ser candidato, teve que mudar, botar um anexo a esse artigo, de casos emergenciais, poderá ser, ser formado em direito, aluno de direito. E eu fui emergencial, porque o candidato a presidente deixou de ser candidato a presidente, que foi lutar para ser prefeito da terra dele. E não tinha mais tempo de escolher ninguém. Então, baseado no argumento que o vice-presidente é o substituto do presidente, eu pude ser lançado candidato a presidente e outro ser lançado candidato a vice do meu lugar. E eu aproveitei o negócio e deu certo. Foi acidental, não foi um negócio estudado, nem preparado, que eu me preparei para... Foi acidental. Um acidente, eu ser deputado, ser prefeito, aliás, ser presidente da UER do Ceará, porque o Ceará... A UER seria o quê? A União Estadual de Estudantes. É como se fosse a UNE hoje. A UNE é que manda nacional. E a UER nos estados. Ah, o seu... Então, o senhor foi um militante mesmo, né? Foi. Militante estudantil. Agora, acidentalmente... O senhor agitava mesmo, botava o estudante para a conta? Não, acidentalmente, eu fui acidentalmente, porque foi na emergência, o senhor era candidato a vice-presidente, porque o cargo de vice-presidente pertencia para a área de saúde. E eu, de presidente, pertencia para a faculdade de Direito, área de Direito. Como ele foi, não tinha mais saída, ele teve que passar para a área de saúde, só mudar o regimento para poder... Qual era a luta dos estudantes na época? A luta dos estudantes na época... Hoje em dia tem a passagem, a passagem, o transporte... Por incrível que pareça, estudantes, na época, a luta dele mais era por liberação de passagem. Também. E naquele tempo era uma luta terrível. Eles conseguiram tudo isso porque viveram depois, não só de passagem, como de acesso. Eles queriam a passagem, mas queriam também o teatro, queriam também o cinema, queriam direito a essas coisas todas. Então, a luta dele, porque não era só para quem estava exercendo o cargo, era para todos os estudantes. Quando vinha o estudante, tinha direito a pagar a metade da entrada do cinema, a metade da entrada do teatro e assim sucessivamente. Eram essas buscas que ele tinha e o crescimento também do nome. Eles faziam crescer o nome de acordo com o que ele fazia e havia um trabalho. A UE, por exemplo, não trabalharia sem a cooperação do governador. Porque ele tinha um objetivo de construir alguma coisa e ela não tinha verba para isso. Então, o governador fazia e seguia para a UE e fazia. Tinha que haver um entendimento. Então, era política também. E nessa época, deputado, os estudantes chegaram a enfrentar a polícia ou não? Era tudo muito calmo? Não. Houve o caso, por exemplo, da amostra de Getúlio Vargas, que foi quando eu fui presidente. A amostra de Getúlio Vargas... Enquanto, em 1954, em 1954, final de 1954. E ele e a Getúlio se matou. E os estudantes criaram a ideia de que ele não se matou, que ele foi assassinado. Aí, botaram um movimento na rua para ele dizer que ele foi assassinado, assassinado. E o exército é quem estava tomando de conta disso, não era a polícia. E eu fui chamado lá na Praça do Ferreira, que estava um movimento muito grave e que era provável o negócio se estremecer mais ainda, porque o exército já estava lá e não estava mais tolerando o abuso. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava, rapaz, uma agitação, fiquei, fui com medo. O exército todo armado, né? Mas tinha apenas um que era exaltado. Era o comunista, que não era petista, era comunista. Era zoada, não tinha PT naquela época. Era zoada terrível, ele gritando lá, Getúlio não se matou, mataram o Getúlio Vargas. Aquela confusão danada e o exército pressionando devagarzinho para fechar a roda, para abafar de uma vez. E eu cheguei, invadi, entrei e fui lá onde ele estava. O que é isso? Porque o Getúlio não se matou, ele foi assassinado, tem que resolver. Como é que você acha, sustenta que ele foi assassinado? Não tem comprovante nenhum, que certeza você tem. Daqui, como é que você sabe isso? Porque ele tinha um coração para amar. Como é que ele atirava no que ele amava? Ele não ia atirar no que ele amava. Eu disse, é assim. Cada um tem isso aí. Ele amava o coração, então ele atirou o coração para ele morrer. Ou você ama a sua loucura, ou você atira na cabeça se tinha que morrer. Então, rirou, gozação, todo mundo rindo. E terminou ele sem desistir. Só saiu da dor do meio e acabou com isso aí. Sem ser preciso briga nem nada. Só dar uma lembrada aqui. Eu nunca briguei nem quando menino. Fui político oito anos. Nunca. Trocava, às vezes, o centro de fazer uma agressão a mim no começo. No outro, eu revidava, mas não agredindo. Só mostrando que não levava nada, que aquilo era um desespero e tal. Mas não ia agredir, tanto que não fiz nenhum inimigo, graças a Deus. Ok, então. Nós estamos finalizando o último bloco. Vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos voltar com o último bloco do seu programa Personalidades do Piauí. O senhor é grande amigo do senhor João Claudinho. Graças a Deus. Vamos falar dessa amizade daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa Personalidades do Piauí. Se você quiser enviar uma mensagem de texto ou WhatsApp, anote o número 94611144. Nessa edição, estamos conversando com o deputado Juracileiro. Deputado, eu falei no último bloco, então, da amizade que o senhor tem com o empresário João Claudinho Fernandes. Como foi que tudo começou, essa amizade toda? Foi um acidente, graças a Deus, feliz. Ele chegou aqui com esse desejo de trabalhar, que sempre ele teve, né? Já vinha famoso do Maranhão. E começou a se incluir aqui e se tornou uma pessoa que todo mundo queria. O que ele fez do Maranhão? O que ele fez do Maranhão? Foi, que ele foi o primeiro montor lá em Bacabal. Saiu da Paraíba, então, para o Maranhão. Saiu da Paraíba para o Maranhão. O Maranhão, ele estendeu para cá e terminou ficando e residindo aqui. Lá, o grande comércio do Maranhão ainda é deles, né? Pois bem, então, o João Claudinho chegou aqui e lá fez amizade com Elício Terto. Que era um vizinho. E o Elício Terto tinha a dona Cacilda, a esposa dele, que era cliente de minha mulher. Essa mulher também que era dentista. Dentista. E os filhos, menor também, cliente dele. Mas já o Elício era meu cliente. E a dona vizinha lá, a dona Socorro, que chegou à casa da Elício. A dona Socorro, o Claudinho, a esposa do... Socorro, o Claudinho, vizinho dele, muita amiga, a dona Cacilda. Falou para ela, Cacilda, tu faz serviço de dente com quem é? Ela disse que fazia com a Jandira. Doutora Jandira. Mulher do doutor Juracilete. Os dois são dentistas. Ela atende a mim e meus filhos. E ele atende os adultos. Os homens. Faz a divisão desse jeito. Aí ela pediu para levar a Jandira. Ele levou e quando ela voltou, chamou o João Claudinho e disse para ele que ia me apresentar. Para ele conhecer. Se eu vou, é lá. Então, foi às seis horas da noite lá no consultório. E perguntou que horas. Não, agora, se você quiser, não tem problema. Estou pronto. E nós ficamos até às onze horas da noite. Eu fiz o serviço dele todinho. De seis horas da tarde? Às onze da noite. Porque ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo. O vento é louco. Então, de lá nós recebemos o serviço completo e a amizade feita. Então, daí nasceu a amizade e ele viu que eu tratava de um jeito. E tinha uma coisa particular entre nós dois, que era gostar do buraco. Buraco. Sem dinheiro. Nunca se apostou. Eu nunca apostei. E ele também não aceitava que existisse. E fizemos a companhia. Nós eram dois. Nós dois juntos contra outros parceiros. E sempre fizemos essa amizade. Graças a Deus, o respeito, a amizade com a família. Que a amizade veio do serviço odontológico com a família dele. Tudo naturalmente. Naturalmente. Sem nada. E tinha essa amizade que, graças a Deus, eu considero a mais sadia amizade minha, essa dele. O senhor não joga ainda o buraco aí na TN? Não. Eu me afastei um bocado porque eu não aguento mais não. Porque o negócio demora muito tempo. É cansativo. E eu me ocupei muito e não tinha como ficar até 12 horas, como a gente fazia de primeiro da noite. A gente fazia um jogo dia de sábado, começava 7 horas da noite e só terminava às 12. Varava a noite aí. E era no tempo que 12 horas era tarde demais para determinadas pessoas, para um grande número de pessoas. Hoje, 12 horas da noite está começando. A meninada está todo dia na rua aí. Está todo dia na rua. Quero mandar um abraço aqui para o empresário João Claudino. E nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, deputado Juracir Leite, e eu gostaria de, já que o senhor falou dessa amizade com o empresário João Claudino, e como foi então o início da profissão do senhor? Hoje em dia, a profissão de odontólogo, dentista, está bastante avançada. Nós temos aí vários segmentos da própria odontologia, a ortodontia e tal. O que é que o senhor lembra daquela época, então? Como é que o senhor trabalhava, então? Qual era a saúde? Havia carência de... Instrumental do senhor trabalhava. ...de dentista formado, porque tinha mesmo, eram os práticos. Os práticos. 90% da cidade só tinha dentista prático, não tinha formado. Então, o prático não tinha o conhecimento anatômico e fisiológico do ser humano. Porque ele não estudava anatomia, não estudava fisiologia, como é que ele sabia o dente? Ele pegava, fazia na tora aí, sem nenhuma obediência nem nada. Tanto que havia uma incidência de uso de prótese fixa, prótese móvel, porque todo mundo ia só para extrair o dente. Ninguém ia... Se ele tinha dor de dente, ele ia extrair. Não, dor de dente, nós vamos cuidar do dente, para o dente ficar. Hoje você vê que ninguém perde dente. Acha caro porque ele não perde dente, mas pior era perder o dente. Então, naquela época, o dentista formado foi quem fez a organização da conservação do dente. Ele aprendeu na conservação a previdência para que tivesse a manutenção desse dente e não a eliminação dele. Nós nos preparamos na faculdade para manter o dente, não para tirá-lo. Deus não ia dar uma coisa para você tirar, para botar uma fantasia. Mas no interior, se vivia disso aí. Então, não havia... Qual é uma história que o senhor gostaria de... Engraçado aí desse trabalho que o senhor teve na profissão como dentista? E algumas pessoas que já chegaram determinando... Doutor, arranca lá o excedente aqui, está doendo, não aguenta mais. Geralmente, era o pessoal, vamos dizer, do interior, não tinha tempo de tratar dente, porque eles tinham que cuidar da sua roça, e era fora da cidade. Ele não podia estar todo dia lá, durante um certo tempo, para fazer servir de dente. Ele ia só para arrancar mesmo. Então, era esse comum, era o do interior, do mato, o matoeiro, via extrair o dente. O da cidade ainda tinha a oportunidade, porque morava lá e podia ser atendido. Não existia bem de transporte fácil, né? Ser atendido pelo dentista. E, então, o número de clientes para fazer exodontia, que é a extração, era maior do interior, na zona rural. Na zona urbana... Era mais para cuidar mesmo do dente. Era para cuidar. A dor de dente da zona urbana, ele corria para o dentista, e o dentista formado, e era curar a dor e manter o dente. Então, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, vamos rapidamente aqui para a gente concluir. E este ano de 2015, então, o ano que está apenas se iniciando, o que é que o senhor pretende, então? Como é que o senhor pretende levar esse ano de 2015? Quais são as atividades, o senhor que deixou a política, o mandato do senhor está encerrando agora, no dia 31 de janeiro, e o restante de ano agora, fora da política? O senhor já se imaginou, então, fora da política? Já está preparado, então, para o Juracileite, ex-deputado? Veja bem, eu... É uma preocupação minha, porque eu sei que não posso ficar dentro de casa. Dentro de casa? Nós que vivemos em política, 30 anos, eu cito o exemplo do Flávio, ele não fica dentro de casa. Nós vivemos a serviço e é fora de casa. Isso, para mim, é a preocupação maior do mundo. E eu não vou ficar em casa, não. Eu vou procurar fazer alguma coisa. Agora, eu vou ver o quê. Porque voltar para a odontologia, eu não tenho mais resistência orgânica para tanto e nem tem, talvez, ninguém tenha a confiança de procurando, ter um dentista novo, do próprio exercício, procurar o idoso para fazer isso, não vai. A odontologia, não. Política, não. E aí? Lecionar também, não. Também não. Eu lecionei, não dá mais. Então, eu tenho que procurar uma coisa. Não sei o que é, mas Deus me dará a oportunidade de eu conseguir fazer uma coisa que possa continuar a vida. O que é que o senhor gosta de fazer, então? Se eu parar, veja bem, se eu parar, eu vou embora cedo. Então, eu não vou parar, para não morrer logo. O que é que dá para fazer o senhor? O que é que o senhor gosta de fazer? Você gosta de viajar? Viajar. Pronto, uma boa saída, viajar. É, viajar, mas viajar com sentido. Esse Brasilzão afora, para o Piauí. Viajar a título só de passeio, nunca foi de mim. Eu sempre fui em missão. Então, procurar a missão. Turismo não é com o senhor? Não, turismo não é comigo, não. Atenção, o ex-deputado Juracileiro procura. Quem tiver uma sugestão, o que eu já sugeri aqui até agora, nada. Política, não. A profissão, não. Dá aula, não. Viajar, também, não. Pedro II, lá na Serra dos Marcones. Não, viajar, eu vou. Morro do Gritador, de repente, ali, olhando aquela paisagem. Não, é uma beleza, aquela ali é uma beleza. E os netos? E os netos? Os netos, eles estão todos vencendo na vida, tem que ajudá-los a crescer. E o passeio, para quem trabalha, é um trabalho, é um prejudicial, o passeio. O passeio, para quem trabalha, é prejudicial. Porque ele tira o tempo do trabalho para ir passear. Quando é necessário, mas tem uma margem. É o que se chama de férias. Nas férias, ele pode fazer isso. Mas eles, graças a Deus, meus netos, meus filhos, tudo cuidam, estão trabalhando. E Deus, a verdade, mantê-los assim. Um abraço para todos os familiares do deputado Juraceli. Deputado, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu vou abrir aqui um minuto para o senhor olhar para a câmera da TV Assembleia e falar aquilo que nós não falamos aqui, que o senhor gostaria, que eu não questionei, de repente, se eu quero citar alguma passagem, citar alguém. E como o senhor gostaria, então, de finalizar essa entrevista? Você pode ficar à vontade, por favor. Eu quero, nesse final da entrevista, confessar, agradecido pela recepção que tive aqui e a maneira como foi conduzida esta gravação. E dizer que me perdoem, porque eu posso ter cometido derlizes e até mesmo erros, mas não cometi em verdade, graças a Deus. Porque, aproveitando a televisão, você tem que usar para beneficiar com a verdade, não com a ilusão, nem tampouco com a mentira. E eu aqui, esse foi o meu destino, foi esse. Agora, quero dizer que cheguei até aqui, tem que reconhecer. Menino pobre. Cheguei até aqui. Menino pobre e do interior. Fiquei ajudado absolutamente por Deus. Deus me deu isso aí. Eu sou grato, eternamente grato, de ter tido essa proteção. Porque, sem ela, eu não teria chegado até aqui. Ok, então. Deputado Juracileite, muito obrigado por essa entrevista. Realmente, foi uma entrevista bastante significativa, do ponto de vista histórico, do ponto de vista pessoal. E o senhor deixa um legado. Deixa político, mas fica aí o legado de Juracileite. Juracileite, um homem íntegro que realmente marcou a história da política piauiense. Se eu puder voltar. Ok, então. Por aqui, nós estamos finalizando o seu programa Personalidades do Piauí. Agradecendo você que nos acompanha todas as semanas. Fica o convite para a próxima edição do programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.